O cara tá tentando, tá ligado? Tipo, sorrateiramente, mas tá tentando Olha o cara do caralho na frente da rua Sorrateiramente é a palavra da noite Não, claramente Porra, agora tem que achar aqui Tá com o microfone aí, André? Tá com o microfone aí, André? Demorou, demorou Achar aqui, chumada Eu já vi vários desse, mano Caralho Limitless Pegou esse finalzinho da jogada Puxinho Homem no zumbiga Zumbiga é o brabo Eita A culpa foi minha Não, troca não Não confundi Chuta, chuta, chuta Chuta Não levantou a mão Linda bola Linda bola Não levantou a mão, caralho Na baseia das almas É, eu já falei que você precisa se comprometer mais com o jogo dentro de quadra Você sempre tá fazendo alguma coisa Triste isso aí, velho Triste isso aí, velho Eeejua Olha o zumbiga, como que deu espaço? O jota marcou, demorou pra chegar Que jogada Que jogada Tô enojado Caralho, esse moleque tá mexendo sem graça Que isso, cara Que draft que eu fiz aqui, mano Caralho Tem que ir de basquete Que com o resto Não é normal, não Só joga só os caminhoneiros Só os caminhoneiros mecânicos É um cara inteligente pra jogar E fica sem graça Ó, que draft Blusinha de botão aberto Cabelinho saindo do peito Corrente de ouro Muito bicheiro Que raiva, caralho Essas bolas vão cair muito quando tiver no dual takeover Já tô sonhando aqui É, não empurra não, pô Empurra não Empurra é você Ó, o cara empurrou O zumbiga empurrou Não, não Não tem direito de dar um empurrão aí Não, eu tenho direito, pô O zumbiga empurrou Caralho Parador na esquema Tô mal, Ian Marcou muito Tinha que ele de primeira se refumar um pouquinho Já tinha que ter uma transição mesmo Ótimo, meu moleque foi, mano Fui dar um toco no Robert E ele chegou lá no instantâneo Boa bola, vim da bola Fica por vento os braços Abraça a física do 2K, Robert Tadinho, ele é o meu Caralho, eu tô com frio Doze pontos com frio Tá com frio De calça e os moves compridos sabe o frio Caralho High five Carregado o bot dele, ele nunca faria isso Bota um pouco que eu não vejo alguém ser expulso no parque Eu nunca vi Ah, era, era, era Caralho 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 Eu esqueci que era o bot Eu esqueci também que era o bot Eu esqueci também que era o bot Que ele dá o passe na hora que Caralho 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 Peraí, peraí, peraí Caralho, eu não tô vendo o Bensudo Caralho Kawai comprou a mansão na Califórnia por 13 milhões Que notícia Tem que jogar no Golden State Claramente Claramente vai pro Sacramento Kings Falou Tô vendo o Caralho Você vende o Car Salisão Comprou uma Mansão em Oklahoma porque não tem como Não existe Mansão em Oklahoma, só tem Fazenda Checou com a fazenda, o cara aqui não ficou com a fazenda Também não tem teatro, lá não tem teatro não Foi por isso que o Gasol não foi pra lá, não foi isso? É Não tinha teatro? Qual o Gasol lá naquele documentário do Doran? Beleza, jogador, beleza Ah, como isso me desceu Pega, 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 pega Alô Caralho Essa criança aí na quadra Quem chamou? Sai daí Quem chamou o pequenino? Acabou de gravar um filme, já vim direto O Josh vai ser titular mesmo Que cara, depende de quem que é Que cara, depende de quem que é Se for o Barbeiro do Oklahoma Se for o Barbeiro do Oklahoma eu confio Se for o Barbeiro do Oklahoma eu confio Se for o Barbeiro, Barbeiro do que? Foi o Camisa 23 que postou Lebron Lebron Capitão Não, não tem Ponte Aérea Belo passe, Belo passe Beijo Desde ontem que o Bensu tá tentando mandar Ponte Aérea pra mim, tadinho Tem uma dos quatro Tem uma dos quatro pra mim Aleluia, irmão Caipora ainda House Lindo é 20 Impressionante essa foto dele Os vídeos também fudendo o canal dele Impressionante O sonho acabou, velho Começou a dar leg Aliado Ó doceiro Jota, ó doceiro Ó doceiro Jota, ó doceiro Ah, o Jota fez ontem sobre, velho Pensei que ontem aí Ontem, ontem, ontem Alguém passou mal pro caraca No tarinha lá Eu perdi, mas O cara voltava no chão Você perdeu? Você perdeu? Você perdeu? Você perdeu mais o quê? Eu perdi, mas O cara voltava no chão Então não fazia nada Meu Deus, sai do banheiro Ah, tá beleza Tá bom, então Beleza, tá Frick sete pack Mano, o que é isso? Cabra Não é mal Justinho Por que ele saiu? Eu não entendi nada, mano Ah, por que ele foi ele Que ele perdeu Tava zoando e perdendo o jogo Ah, o Jota não erra, mano Ah, eu perdi o jogo Mas eu derrubei o cara Mas você perdeu? Eu perdi, né Então não fala nada Perdeu Então tá bom Caralho 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 Ah, não Eu perdi Mas eu fiz isso Mas você perdeu? Eu perdi, né É tipo o cara zoar depois de dar um call break Tipo 3, então É tipo 3 É tipo 3 Exatamente 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 O Devon Burger 70 pontos Nunca vi tantos caras felizes depois de uma derrota Por que não Isso é um duplo pro Gamewinder? Gelado? Gelo? Ele é clutch Ele é clutch? Ele é clutch? Ele é clutch? Vamos ver On the way E aí! Nice shoot, bro! Uncle Break Uncle Break é a exclusão da PC, né, Guilherme? Tá vivando Eu quero a Próxima Eu quero a Próxima Só isso, vou marcar o J Se me der Uncle Break é a exclusão O cara caça a treta, tá ligado? Impressionante Falei o nome dele uma vez Desde a hora que eu entrei na Fire Já começou assim? Tá gelinho? Tá gelinho, tá? Tá gelinho Tá gelinho Eles estão criando um monstro, eu queria falar da nossa Eu vou falar não Vou começar a xingar e que tá da Fire e eu vou suar Já fica assim Filha da puta! Me ajuda aí Me ajuda aí só quando ele corta pra dedo Me ajuda aí, mano Não, não ajuda não Olha aí, a coisa me parou É Mas eu não ia pegar também não, demora no mid range Não, mas ele tá no mid Aí tem a problema Roubei Empurrou o Cross Nossa Deixa eu ter que me achar, né? Olha o tamanho da crencinha que empurrou o Cross Pegou, velho Oh, retardado Pegou o Lender Ah, defesa Ah, o Cross tá me empurrando, mano Tava acabando, tava acabando o Berson Ah, Cross Nossa Trocou, trocou o Bersoninho Bersoninho, ó Berson Cuidado, cuidado, cuidado com o Lender Uhuhuhuhu Achei Tendenciamento é o único que tá de lado aí Nossa, empurrando Esse filha da puta Ah Caralho Pra não abaixar o braço Tem que pular pra uma caída Levantar o braço não dá não Ah É muito mais alto Caralho, coda-se Não, nem problema Que boninha Não precisa dobra dar no jato não Deixa eu te cumprir Eita Eita E se não a jogar Eu sei que a bola A bola de segurança é da baseline Que nem essa aqui, ó Ah, não, fiz merda Ah Falei lixo, errei Errou o release Boa Boa Mal minha Caralho, mano Ah, a pergunta é Onde tá o Capitão Frio aí? Tá gelinho? Ó Ó, Cró Ó, Prick Caralho, Prick Que porra é essa? Que porra é essa? Viva da parceira Mano Tá no sério aqui, né, velho O Vinicius é o X, eu esqueço É, Mestre Tô sem estamina nenhuma, velho Boa Só pensi no Clique Eu tava sem estamina nenhuma, velho Ele ficava morto O Pássaro do Lander Meu Deus, que homem Boa, Lander Mentira pra caralho, gente A Lander falou, eu acho que ele sem bola, mano Caralho, nojento Bota seu, clã Boa, Lander Tem que fazer a cobertura Ah, professor Xavier Todo mundo perde a bola Nesses urubinhos Ah, maco do lado Caralho, tem cobertura do demônio Ó, Prick Cheguei Nossa, tá foda Caralho, tá foda Caralho Caralho Caralho, Mr. Free Caralho Quero saber aí Que declaração do Mr. Free Caralho, então trocar o time É, trocar o time Ué, ficou sem voz de repente Caralho Caralho